Fala pessoal, 100% algodão? Bom, aqui é mais um vídeo de unboxing e hoje eu trago pra vocês o lançamento do controle do PS5, né? Lançaram agora no dia 18 a versão Cosmic Red e a preta que eu não me lembro o nome agora. Nesse caso aqui eu vou mostrar pra vocês o unboxing, ó, desde a chegada, a caixa tá lacrada e eu vou demonstrar o Cosmic Red que foi a cor que eu escolhi, beleza? Beleza? Vamos lá, tirar o lacre aqui. Acho que o preto chama Midnight, se eu não me engano. Caixinha vem personalizada, ó, deixa eu pôr pra cá, né, com a cor do controle mesmo, não vem genérico, né? Isso é legal. Aqui a lateral igualzinha, aí a frente também, ó. Legal eles personalizarem a caixa dessa forma. Vamos lá, tirar o lacre. O lacrezinho aqui. Essa caixinha é bem padrão, né, igual do controle original, tirando essa parte de fora, né? É uma crítica, né, que até na época eu comentei sobre isso, que vocês podem ver aqui, ó, que vem o manual, mas não vem o cabo, né, pra carregar o controle. Então espera-se que você utilize o mesmo cabo. Vamos ao que interessa. Tá aqui o DualSense, na cor Cosmic Red, eu acho que eles chamam com esse nome, porque não é bem um vermelho, né? Dá pra perceber muito bem, ó, que se trata mais de um magenta, né? Vou mostrar a parte de trás aqui. É quase um rosa, vamos dizer assim, né? Tá beirando entre o vermelho e o rosa ali. Tá? Isso é bem padrãozinho, ó, a questão dos botões também, que não vem em cores diferentes, né? Que foi uma das coisas que muita gente criticou, né, que eles poderiam ter personalizado a cor dos botões. Mas eu acho que é pra deixar um design mais clean. Deixa eu ligar ele aqui. Ó. Pra ver um pouquinho como é que fica com a luz. Aqui, ó. E vou pegar o original aqui pra vocês verem, né, um comparativo. Né, o... Deixa eu colocar os dois aqui, ó, pra focar bem. Ainda quem prefira o controle branco, né? Mas eu achei legal ter essa diferença aí, né, pra um segundo controle vale a pena. Bom, as minhas impressões, né, eu gostei da cor, né, acho que poderia ser um vermelho tinto. Na minha opinião pessoal, teria ficado mais bonito, mas isso é questão de gosto. Mas eu gostei, eu achei bonito, achei diferente. E até ousado, né, lançar a primeira cor diferente do controle já é uma cor dessa. E pra quem não curtiu muito, ainda tem a opção do preto. Beleza, galera? Então é isso que eu queria mostrar, né, de funcionalidade é tudo a mesma coisa. E, se me perguntarem de preço, eu comprei numa promoção na Americanas, paguei lá 450, né, que tava com 10% de desconto. O controle branco você acha já algumas promoções até por 350, dependendo. Mas se esperar um pouquinho, já cai de preço também, tá bom? Se gostaram do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, e deixe um comentário se quiser agregar esse vídeo. Vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!